Meu coração falta uma peça Por falar em peça você sempre atuou bem Meu coração falta uma peça Nessa sua peça eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro mas a mente é maloqueira Disposição é o que não falta a noite inteira Por fora é miga mas por dentro é traçoeira Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Se liga pra ela, ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love Se liga pra ela, ela sempre tá no corre Eu te liguei mais de mil vezes procurando um love Marquei contigo as dez e meia mas saiu as nove De novo foi lost Eu me julgava sábio Cai na armadilha quando provei dos teus lábios Enquanto ela me beija Eu sinto um gosto forte de cigarro com cerveja Me deixa instigado, depois trata com frieza Foi tipo checkmate onde eu fui pego de surpresa Então deixa eu jogar Pra ver que ela quer treta Eu só jogo pra ganhar Tiro de escopeta Cumprido que vim me acertar Quer me fazer de bobo Quer pegar o troféu Sem ter terminado o jogo Aqui não, aqui não Ela me envolve Esse olhar dela Mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra Eu tô procurando um love Se liga pra ela Ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela Mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra Eu tô procurando um love Se liga pra ela Ela sempre tá no corre O poupou Mirou na cabeça e acertou o coração Tentei sair ileso Mas a mina é confusão Cada beijo é um golpe Mão pro alto Tô no chão Só por hoje Uma noite Não fica comigo só pelo prazer Amanhã eu prometo que eu volto Esquecer, quer ver Um, dois, três Não te esqueci Que era um prazer Meu coração falta uma peça Por falar em peça Você sempre atuou bem Só mais uma vez Meu coração falta uma peça Nessa sua peça Eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro Mas a mente é maluqueira Disposição é que não falta a noite inteira Por fora é meiga Mas por dentro é traiçoeira Ela me envolve Esse olhar dela Mata mais que mil revolve Não tá querendo guerra Eu tô procurando um love Não se ligo pra ela Ela sempre tá no corre Hungria, hip hop Louca, louca, louca que não Meu coração falta uma peça Eu não quero que nem eu peça Eu tô procurando um beijo Eu tô procurando um beijo Legenda por Sônia Ruberti